Top 5 5 dicas para quem está iniciando no mundo da tatuagem Top 5, dentro do top 5, solta a vinheta moleque Hoje eu estou aqui sem mais delongas para fazer aquele videozinho de 5 dicas para quem está iniciando no mundo da tatuagem Como vocês já viram aí, beleza? Para quem ainda não me conhece eu sou o Jack Dumangue, mais conhecido como Dumangue Tattoo Mais conhecido como Dumangue Tattoo A primeira dica que eu dou para você que está iniciando no mundo da tatuagem Se você sabe desenhar, se você já desenha ou não desenha Você procurar aprender a desenhar ou aperfeiçoar o seu desenho Por que eu falo isso? Porque vai melhorar bastante, vai facilitar a sua vida na verdade Quando você já estiver tatuando, galera Porque nem só de decalque vive o homem, né? Uma hora o decalque vai apagar e você vai precisar usar suas habilidades de desenhista Para poder sair daquela confusão que você se encontra no momento Primeira dica é essa, galera, desenhar, praticar muito desenho Segunda dica é procurar um profissional na área de tatuagem Que possa estar ali ensinando os primeiros passos Apresentando o material que é utilizado no procedimento A forma de se agir no procedimento Podia até contar uma experiência própria minha aqui Mas eu vou falar bem rapidão assim Para quem está iniciando, geralmente se começa com... Hoje em dia não, porque as coisas estão mais fáceis Mas na minha época eu comecei com máquina caseira E quando eu peguei o equipamento profissional Eu sofri bastante, acabei fazendo até algumas besteiras Por não ter experiência, né? O que é que eu indico para vocês é procurar um profissional na área Para poder lhe encaminhar, lhe tirar todas as dúvidas Para quando você começar de fato a praticar É você saber o que você está fazendo Você saber como utilizar o material que você tem Beleza, galera? É isso aí Terceira dica Quando você já tiver com o seu equipamento em mão Você vai fazer o que? Praticar E o que eu indico para você praticar é pele sintética, galera Que hoje em dia, na maioria dos distribuidores de materiais para tatuagem Você vai encontrar essa pele sintética Hoje em dia dá até fácil para conseguir Antigamente não se existia isso A gente trabalhava muito com pele de porco Com frutas que davam para fazer na casca Tipo laranja, melão Mas nem se compara a pele sintética, né? Principalmente para ter na traça Eu indico muito A terceira dica é essa, galera Trabalhar em pele sintética Para aperfeiçoar só o seu desenho da tatuagem Porque Vemos e convenhamos, né? Uma máquina de tatuagem pesa e vibra Não é como uma caneta ou um lápis grafite Que você pega ali e a sua mão está extremamente livre Beleza, galera? Essa é a terceira dica Quarta dica, galera Quando você começar a fazer tatuagem nos seus amigos E amigos de amigos Não começar com tatuagem grande Querendo fazer logo desenho Ah, vou mandar um trapo na ponturrilha de 20 centímetros Vou fechar um peito Não, cara Não vai nessa, não Começa com tatuagens pequenas Vai treinando escrita Que é o que o pessoal pede muito Infinito Coroa Essas coisas, né? Tatuagem minimalista Que aí você vai pegar a prática da máquina Você vai se habituar a trabalhar com a máquina Na pele humana Que é diferente da pele sintética, tá? Deixar bem claro para vocês A pele sintética é feita para treinar Para você pegar o costume com a máquina Porque querendo ou não Existe o nervosismo Quando você vai fazer uma tatuagem em uma pessoa Porque a tatuagem vai ficar para sempre E se você errar não tem volta, nego Beleza? Então é isso aí A quinta dica, galera É ter cuidado ao máximo com a sepsia Tá certo que você não vai ter um local adequado para tatuar Um estúdio com o ambiente todo climatizado Mas aí você pode estar sim organizando o local onde você vai estar fazendo esse procedimento Isolar a bancada Passar o filme Limpar bem o local onde vai ser feita a tatuagem com o álcool Antes de fazer a tatuagem Usar o sabonete anticepico para poder fazer a limpeza Ter todo um cuidado com a sepsia Com o material que você vai estar usando E com a tatuagem, né? Não é sair fazendo em qualquer canto Limpando com um pedaço de pano sujo De toda forma não, galera Tem que ter consciência Que afinal de contas estamos falando de pessoas A gente trabalha com pessoas Então a gente tem que ter o maior cuidado do mundo Porque a gente trabalha com sangue A gente tem que ter cuidado Querendo ou não O mundo está cheio de coisa ruim E a gente tem que se prevenir Então não vacila, galera Organiza bem o local onde você vai estar fazendo esses procedimentos no início E manda a brasa, velho Vai sem medo A brasa vai na fé E boa sorte aí pra você Beleza? Então é essa aí Essas foram as 5 dicas do Top 5 Aqui do Jack do Mangue Pra vocês Beleza, galera? Espero que tenham gostado Deixando bem claro Que é a minha opinião pessoal O que eu acho Que a pessoa deveria ter pra poder começar a tatuar Beleza, galera? É isso aí Espero que tenham gostado Curtiu, dá aquele like Se inscreve no canal E tchô Valeu, galera!